Oi, meus amores e minhas amores da primeira série. Vamos continuar nosso conteúdo? Vamos, vamos, vamos estudar um pouquinho mais, né? Porque estudar é bom, é necessário nessa vida. Gente, nós estávamos estudando Grécia e eu estava explicando para vocês democracia. E nós terminamos de falar um pouquinho sobre democracia, sobre o conceito, sobre como que era no passado, a diferença entre democracia direta e indireta. E agora nós vamos falar sobre como que essa democracia funcionava dentro das instituições. Como assim, prof? Olha, eu vou dar um exemplo. Hoje em dia nós somos uma democracia, portanto, nós possuímos várias instituições que representam essa democracia. Nós possuímos a Câmara dos Vereadores, possuímos a Prefeitura, alguns locais em que os cidadãos podem opinar e tudo mais. No passado, também existia, em Atenas. Lembre-se que a democracia só estava presente em Atenas. Então, eu gostaria de mostrar para vocês quais que eram as instituições políticas que existiam em Atenas. Na verdade, a maioria dos governos possuem instituições políticas. Tanto que quando eu falei para vocês lá de Esparta, na aula, eu falei para vocês que lá tinha uma diarquia, que era dois reis, tinha uma oligarquia e também tinha instituição política. Lá eu falei para vocês da Jerúcia, falei para vocês da Ápila, falei para vocês de alguns lugares. Agora, vocês vão saber quais são as instituições políticas de Atenas. Atenas tinha mais instituição, porque ela era democrática. Então, ela precisava de mais locais para poder respeitar a opinião da população e para poder governar, enfim. Aqui tem para vocês uma tabela que eu gosto muito. Primeiro, porque ela é tão coloridinha, tão bonitinha. Tá, eu sei que esse não deveria ser o primeiro motivo de eu gostar da tabela, né? Mas ela é tão bonita. E segundo, porque ela explica muito bem para vocês como é que funcionavam essas instituições. Olha só. As instituições, elas eram divididas em três poderes. Assim como nós temos os três poderes hoje. Legislativo, Executivo e Judiciário. É o Legislativo que faz as leis, Executivo que executa as leis e o Poder Judiciário é aquele que julga as pessoas que fazem coisitas erradas. Aqui nós vamos ter no Poder Legislativo, aqueles que são responsáveis por fazer as leis, teremos a Eclésia. Aqui está escrito Eclésia com C, mas sabam vocês que tem alguns locais que vocês vão ler Eclésia com K e está certo também, tá? Ou Assembleia Popular, como se dizia na época. Então, aqui é o seguinte. Todos os cidadãos maiores de 20 anos votavam as leis sobre guerra, sobre ostracismo e enfim. Como assim, professora? Que negócio é esse? Se você tivesse mais de 20 anos e você fosse cidadão, ou seja, o seu pai era ateniense, sua mãe era ateniense, você nasceu em Atenas e você era considerado um ateniense e você era do sexo masculino e você tivesse mais de 20 anos, você poderia participar de uma Assembleia Popular que tinha muita gente, né? E que você poderia votar em leis, teria um leis lá e você poderia participar da votação das leis. Prof, hoje nós também podemos participar? Expliquei pra vocês na hora passada que nós temos uma democracia indireta, então nós não participamos, a não ser que as pessoas façam plebiscito. Mas é raro os plebiscitos acontecerem. Em Atenas, na Grécia Antiga, nossa, super comum. As pessoas votavam diariamente em leis, as pessoas participavam, porque eram menos pessoas que participavam, né? Então era possível fazer isso. Eu votava se estava contra ou a favor de uma guerra e votava também no ostracismo. O que é o ostracismo? O ostracismo é um júri popular, né? Por isso que não estava lá no poder judiciário, às vezes era julgado lá, mas geralmente aqui, na qual se uma pessoa, um político, fez alguma coisa que prejudicou Atenas, um ato de corrupção, agiu de forma desleal, qualquer coisa que eles julgassem que prejudicou Atenas, esse político iria a júri popular. E as pessoas da Assembleia Popular iriam votar se essa pessoa era culpada ou não. Geralmente eles colocavam um símbolo numa ostrazinha e colocavam dentro de uma caixinha. Depois eles viam se a maior parte dos votos foi de que a pessoa é inocente ou não. Se a pessoa não fosse considerada inocente, ela iria cair na lei do ostracismo, que é a lei do esquecimento, ou seja, seria expulsa da política, não poderia assumir os cargos políticos por 10 anos, e se a pessoa fosse considerada muito, mas muito culpada mesmo, seria expulsa da cidade de Atenas. Só poderia votar depois de 10 anos, só que para ela conseguir sobreviver longe de Atenas e sem os seus bens pessoais, por 10 anos, seria muito difícil, né? Portanto, era uma lei bem severa e uma pessoa na Assembleia Popular poderia participar. Aí vocês possuem a Bulé ou a Conselho dos 500, que eram 500 cidadões que elaboravam leis, só que não eram qualquer cidadão, eram os ancião, as pessoas mais velhas. Era comum ter um respeito muito grande pelas pessoas mais velhas na Grécia Antiga. Vocês viram isso em Esparta também? Que lá tinha Jerúzia, né? Aqui tinha a Bulé, o Conselho dos 500. Teve épocas que eram 500 homens, teve épocas que teve 300. Depende aí de quantos conseguiram sobreviver, não é mesmo? Já que eram pessoas mais velhas. Aí nós vamos ter também os magistrados, que executam o poder executivo. No poder executivo nós teremos o magistrado responsável pela função da guerra, a questão militar, porque era muito importante na época, tinha muitas invasões, então tinha que ter uma pessoa ali só pra isso. E tinha também aquele responsável pelas questões religiosas, porque religião era algo levado muito a sério. Aí vocês também terão os tribunais, que é tribunal, né, galera, que julga as pessoas. Mas existiam dois tipos de tribunais. Como vocês estão vendo aqui na tabela, tem os areopago, que são os antigos arcontes que julgavam crimes religiosos e tudo mais, e de morte, e então matou alguém, você vai ser julgado aqui pelos areopagos. Gente, é só uma coisinha, vocês não precisam ficar decorando esses nomes tipo areopago, arcontes, vocês têm que saber como é que funcionava no geral. Esses nomezinhos específicos, às vezes o PSS cobra de vocês. A professora Marlene quer que vocês saibam como é que o governo funcionava no geral. Claro que é importante lembrar que tinha o Conselho dos 500, Assembleia Popular, mas não fica se apegando aí, ai, areopago, lembra poder judicial, ponto. E tinha um outro grupo do poder judicial, que era o Tribunal Popular, que olha só, 600 juízes, cidadãos maiores de 30 anos, julgavam a maior parte dos processos, ou seja, 600 pessoas que possuíam mais de 30 anos, e que eram cidadãos, homens, pai, mãe, nascido em Atenas, tal, 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 julgavam aí diversos tipos de processos e de crimes diferentes. Geralmente não relacionados à morte, mas, enfim. Era essa a instituição e como que ela funcionava, e blá, 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 e blá, 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 tá? A educação ateniense, como que era, né? Afinal de contas, eu já falei pra vocês da educação espartana, que lá o chumbo era grosso, como é que era em Atenas? Em Atenas também não era aquele paraíso, tá? Claro que em Atenas a criança não será treinada em casa a resistir como militar. Não que eles não fossem bons militares, tanto que teve diversas batalhas que Esparta ralou pra conseguir dominar os atenienses, tá? Eles eram bons militares também. Só que eles não viviam pra vida militar. Eles viviam pra vida política. Portanto, em casa, uma grande qualidade que o pai queria é que a criança soubesse falar e soubesse argumentar e justificar o que ele tava falando. Pra que quando ele crescesse e fosse assumir um cargo político, ele tivesse uma boa desenvoltura, né? Senão ele não ia ganhar nada. Já explico pra vocês nas guerras médicas. Só pensei que eu tinha colocado pra vocês outra imagem aqui da educação. Então, a educação era assim. Ele ia pra escola também aos sete anos. Geralmente, a escola também era integral. Então, dificilmente eles viam os pais e tal. Lá eles aprendiam várias matérias, como matemática, astronomia, latim, música. A quantidade de matérias em Atenas era bem maior do que a quantidade de matérias em Esparta. Porque em Atenas, a educação era mais ampla. Sem contar que Atenas ali, deusa da sabedoria e tal, e muitos filósofos também estiveram em Atenas, escolas famosas, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, tudo frequentou Atenas e tal. Então, assim, como Atenas era o auge do conhecimento, então tinha que ter aquela educação plena. Que fosse que as pessoas conseguissem ser plenamente educados e conseguissem aprender muita coisa diferente. Só que também aprendia a guerra, né? Aprendia a lutar, aprendia a fazer as próprias armas, aprendia um monte de coisa nesse sentido. Então, ficava ali um cidadão formado intelectualmente e fisicamente. Não que Esparta também não formasse, mas em Atenas eram muito mais coisas que eles tinham que aprender. Tanto que aqui tem uma imagem pra vocês que reflete bem isso, ó. Aqui tá o menino aprendendo e tal. Isso aqui parece até um computador, né, galera? Mas não é, não é. E lá atrás, os caras lutando. Professora! Pra que tirar a roupa pra lutar? Qual é a necessidade disso? Por que que fizeram os carinhas lutando ali, ó, peladinho? Gente, por que que fizeram os carinhas lutando peladinho? Porque as pessoas lutavam pelado mesmo, tá? Só que esse negócio de lutar pelado, a professora fala pra vocês numa outra aula. Quando eu for falar pra vocês sobre a cultura grega, como que ela funcionava e tal, tal, tal. Uma outra coisa muito importante pra vocês ainda, né? Essa aula de hoje são as famosas guerras médicas. O que que foram essas guerras? Não tinha bisturi nessas guerras, galera. Não tem nada de bisturi ali. As guerras médicas é o seguinte. Grécia cresceu muito. E começou a ser visada, começou a ser desejada por outros povos. E entre esses povos que desejaram a Grécia, nós vamos ter... Os persas que lutaram contra os gregos nas guerras médicas. Por que que eu tinha esquecido o nome de persa? Não sei. Mas enfim, os persas também tinham apelido de medos. Não porque eles tinham medo, porque tinha um povinho específico ali que formava os persas, que era conhecido como medos. Então, por causa disso, guerras médicas vêm de medos, por uma das formas com que os persas eram conhecidos. Os persas sonharam, tal, em dominar ali, bleblebleblezki, bleblebleblezki. Então, eles fizeram as guerras médicas, que foram várias guerras pra conseguir dominar essa região. E é aí que terá a famosa Batalha dos Trezentos, nas guerras médicas. Então, a Guerra dos Trezentos não é uma guerra, ela é uma batalha dentro da guerra, na qual os espartanos vão ir até o desfiladeiro de Termópilas, um local em que os caras desembarcavam pelo mar. Ficava mais ou menos aqui assim, o desfiladeiro de Termópilas. Os caras desembarcavam pelo mar, e eles tinham que passar por algumas montanhas específicas. Então, esses homens de Atenas, de Atenas não, desculpa, de Esparta, ficaram no desfiladeiro, e mesmo sendo numa quantidade bem menor, mas bem menor, eles conseguiram segurar os persas por um tempo. Então, quando os persas conseguiram entrar e passar por cima dos espartanos, mas vai demorar pra eles conseguirem fazer isso, e vai ser uma vergonha, porque era um monte de persas, e pouquíssimos espartanos conseguiram dominar eles por muito tempo. Mas quando os persas conseguirem passar por eles, o resto da Grécia já vai estar preparada pra poder combater os persas. É basicamente isso, as guerras médicas. Persas tentando invadir a Grécia, e não conseguem. E o sonho dos persas sempre foi invadir a Grécia. Sonho de princeso invadir a Grécia. E durante as guerras médicas, os gregos perceberam que era muito importante eles se unirem, pra que quando houvesse algum tipo de invasão, eles conseguissem se organizar mais rápido, porque eles viviam em cidade-estado, eles eram separados. Então, eles precisavam se unir rapidamente pra combater o inimigo. Foi aí que eles tiveram a ideia de fazer como se fosse um clubinho, a Confederação de Delos, que vai ser um... Eles vão fazer uma reunião com várias cidades gregas, vão falar assim, escuta, que tal nós enviarmos nossas riquezas pra uma única cidade grega? E essa cidade grega vai organizar pra gente o... as armas, os barcos, tudo que a gente precisa. Aí quando tiver a invasão, a gente vai lá e chama o resto da galera. E Sparta falou bem assim, deixa que eu cuido disso, porque eu sou muito bom em guerra. E Atenas? Nem pensar que eu vou mandar riqueza pra você. E Atenas falou bem assim, deixa que eu cuido, porque somos muito inteligentes e ótimos em administração. E Sparta? Nem nos sonhos mais profundos que eu vou mandar riqueza pra você. Aí Delos? Delos é aquela cidade neutra. Sabe aquela cidade assim, que nem aluno na sala de aula, aquele que não tem guerra com ninguém. Sabe o popular da sala? Que ao mesmo tempo que não tem guerra, também não tem nada. Aquela pessoa neutra. Delos era neutro. Então é a cidade de Delos que vai cuidar dessa riqueza. Esparta não vai ficar na confederação de Delos por um tempo, porque não vai concordar com um monte de coisa, mas Atenas vai. Então a confederação de Delos nada mais era do que a união de várias cidades gregas pra poder reunir suas riquezas em um único local, pra poder organizar guerras quando necessário. Então era isso. Então a cidade que organizasse isso teria dinheiro vindo de muitas cidades. Era uma cidade considerada muito importante no caso, né? Quando eu falo dinheiro, não é dinheiro, né gente? que na época era ouro e outros tipos de riquezas e afins. Armas e tal, tal, tal. E Esparta vai ficar um pouquinho de fora disso. O problema é que com o passar dos anos, Atenas vai começar a ajudar Delos e vai começar a pegar esse dinheiro pra ela e investir nela. E vai começar a crescer e ficar muito poderosa. Isso vai irritar Esparta, porque Esparta morria de medo de Atenas virar a cidade mais poderosa e dominar todas as outras, inclusive eles. Portanto, vai ter uma guerra também que não faz parte das guerras médicas, que faz parte de outra guerra que vai acontecer entre Esparta e Atenas. Mas isso é outra história e isso é outra aula. Tá? Gente, assistam ali, assistam de novo se precisar, façam perguntas para a professora se vocês necessitarem. Às vezes eu demoro muito para responder desculpa, porque eu tenho muitas mensagens no meu celular. Mas nós temos as aulas toda terça-feira e vocês podem iniciar a aula tirando dúvidas, sem problema. E depois a gente já precisa explicar, você tem que explicar. Se vocês ainda não terminaram Grécia, na aula de hoje vocês só aprenderam o final do conteúdo de Atenas, democracia, educação e tal. E viram um pouquinho, viram as guerras médicas. Guerras médicas é fácil, né? Persas versus Gregos. E vocês vão ver outra guerra, que é a Guerra do Peloponeso, que vai ser Atenas contra Esparta, numa outra aula. É isso, meus amadinhos. Beijos de luz e bye-bye!